Velocidade, emoção, disputa, tudo sobre o mundo do kart, como você nunca viu na TV. O Kart News começa agora! Olá, seja muito bem-vindo ao Kart News, o primeiro programa da TV brasileira que vai trazer todas as informações e novidades do mundo do kart. São entrevistas exclusivas, emoções de todas as temporadas, muitas dicas e os segredos da categoria que formam os grandes campeões do automobilismo mundial. E nós estamos aqui em Interlagos, no cartódromo Ayrton Senna, berço do kart do Brasil e casa de grandes nomes do esporte a motor. Mas o Kart News não vai ficar só nessa pista, não. E nós estaremos sempre aqui em Aldeia da Serra, no interior de São Paulo. Aqui acontece a maioria das etapas de um dos campeonatos de kart mais importantes do Brasil, a Copa São Paulo Light. Emoção não vai faltar aqui nessa pista, mas não é só isso não. Quer ver só? O Kart News dará atenção especial à Copa São Paulo, disputada aqui na Granja Viana. Esse é um dos principais kartódromos do Brasil. Por aqui passam nada menos que 100 mil pessoas por ano, que tem a oportunidade de sentir o gostinho e a emoção do esporte no Kart Indoor. E para completar o nosso tour pelas pistas, nós também marcaremos presença na Arena Brasil Quirim, em Itu. O único kartódromo do Brasil a receber o Mundialito e duas etapas das 24 horas de kart. Inaugurado há 23 anos, é considerado o melhor circuito do interior paulista. Daqui saíram grandes nomes do automobilismo brasileiro. É muita tradição e, claro, não poderia ficar fora do Kart News, né? Além das competições, aqui você vai conhecer também um pouco da história do kart. Criado no início dos anos 60, na Califórnia, os primeiros eram motores de cortadores de grama adaptados. No Brasil, o kartismo começou com o Cláudio Daniel Rodrigues, que copiou os modelos americanos e passou a vender aqui. De lá para cá, o automobilismo brasileiro virou referência mundial. E o kart nunca mais deixou de ser o primeiro passo dos amantes da velocidade. O Kart News vai contar tudo sobre a categoria, que é a escola dos pilotos profissionais. Acelere com a gente! A largada da temporada 2017 do Kart Brasileiro foi dada aqui em Interlagos, com as 12 horas de kart de São Paulo. 18 equipes travaram uma disputa intensa, com o primeiro colocado cruzando a linha de chegada apenas um segundo do segundo colocado. Haja emoção e disposição! É o que a gente vai mostrar agora. Como suportar uma prova de Endurance? Doze horas de pilotagem. Mais de 600 voltas. Quase 700 quilômetros com o pé no fundo do acelerador. E para dar uma ideia do que é encarar uma prova, como as 12 horas Web Motors de Kart de São Paulo, nós acompanhamos de pertinho o desempenho da equipe CIMED Racing, capitaneada pelo piloto da Estocar, Marcos Gomes. Antes da largada, Marquinhos já previa as dificuldades. Para aguentar o desgaste, principalmente com o calor e com as costelas, que eu acho que é a parte do corpo que mais sofre no kart. E depois do kart, de ser um kart mais resistente, para aguentar aí duas horas de corrida, já que os kart tradicionais não duram nem uma hora de corrida, os dois tempos. Então esse é um kart de quatro tempos, mais preparado para a prova de longa duração. Mas antes de os motores roncarem, vamos conhecer algumas regras básicas da prova de 12 horas. Cada equipe pode ter de três a oito pilotos. Cada parada tem que ter pelo menos cinco minutos. As equipes têm que fazer, no mínimo, cinco paradas de cinco minutos. São obrigatórias duas paradas de 20 minutos ao longo da prova. A primeira, até a quinta hora. E a segunda, até a décima. Nas paradas, cada kart pode colocar, no máximo, cinco litros de gasolina no tanque. Os motores são Honda GX390, ou simplesmente F4. São sorteados e fornecidos pela organização da prova. O peso mínimo do kart e do piloto juntos é de 185 quilos. 11 horas da manhã, pilotos alinhados. Cada uma das 18 equipes é obrigada a começar com o capitão. Marcos Gomes estava lá, desde o início, lutando pelas primeiras posições. E logo no começo, pegas de tirar o fôlego. O grande segredo de uma prova de endurance está nos boxes, na estratégia traçada. Para isso, conta muito a experiência do chefe de equipe. Gilberto Medina foi quem coordenou a CIMED Racing. Em primeiro lugar, a gente procura colocar sempre os pilotos mais rápidos e mais experientes no começo da corrida, porque está todo mundo no meio do bolo. Então, o cara precisa ter experiência de corrida. Todo segredo está na montagem do kart. Você tem que fazer uma montagem específica para essa prova, prevendo tudo que pode quebrar. Em primeiro lugar, você não pode ter uma quebra. Se você já não tiver uma quebra, com certeza você já chega muito bem. A estratégia estava funcionando. Marcos Gomes, Gaitano de Mauro, Felipe Maluí e Xandinho Negrão se revezavam ao volante e a equipe não saía das primeiras posições. Marquinhos, como bom capitão, estava sempre trocando ideias com Gilberto Medina. Inclusive, passando orientações para quem estava na pista. O momento da troca de pilotos é crucial. O chefe da equipe tem que estar sempre atento ao cronômetro e orientando as regulagens que devem ser feitas. 2,40 já, hein? Primeira parada obrigatória de 20 minutos. Hora de trocar os pneus já desgastados depois de mais de 4 horas de prova. E além da preocupação com as trocas e acertos de motor, numa prova do verão paulistano, existe uma outra variável que não pode ser controlada. O tempo. O tempo. O tempo. E a ameaça de chuva foi constante durante as 12 horas de São Paulo. É preciso muito sangue frio para tomar a decisão certa. A chuva não veio. A escolha foi correta e a CIMED Racing assumiu a ponta. E abriu vantagem. E quando tudo parecia tranquilo, eis que surge uma outra variável que nada teve a ver com a pilotagem. Uma falha nos cronômetros gerou uma interrupção na prova. E toda a vantagem conquistada foi por água abaixo. Coisas de prova de Endurance. Depois que o problema nas tomadas de tempo foi resolvido, a noite caiu no cartódromo de Interlagos. E a CIMED Racing continuou à frente. Porém, um susto numa troca de pilotos, quando o Eric Luton, inscrito na última hora, entrou na pista. Eles chamaram de última hora para o cart, faltando mais ou menos uns seis minutos para a largada. Alguns acharam que eu não estava inscrito na prova e foram lá tirar satisfação e outras coisas. Mas graças a Deus eu estava inscrito. E vamos lá trabalhar para o time ganhar. Porque a gente está forte desde o começo. Questão resolvida. Eric estava inscrito sim. Mas o verdadeiro problema foi uma parada de cinco minutos que, na verdade, não teve cinco minutos. E isso gerou uma punição de um minuto para a CIMED Racing. E aí o primeiro lugar virou o segundo. Ainda assim, apenas um segundo da D2 Sports, de Olingale. Um resultado meio amargo, mas muito comemorado pelos integrantes da equipe. Um excelente resultado, uma corrida super disputada. Doze horas e os quatro primeiros colocados chegando na mesma volta. Eu acho que isso é para quem faz corrida longa. Eu já fiz várias. Todo mundo sabe que isso é muito difícil. E a gente ficou muito, muito contente com o resultado. Sim, a equipe fez um bom trabalho. Estou muito feliz. Todos os pilotos deram o máximo, andaram no melhor possível. A gente acabou perdendo a corrida por um erro na primeira parada. E a gente tomou um pênalti de um minuto e que nos custou a vitória, né? Com isso a gente perdeu toda a vantagem que a gente tinha. Na minha opinião, se não fosse esse contratempo, a gente venceria a corrida. Prova de endurance é assim mesmo. Muito desgaste, atenção e tensão durante as doze horas. Final de race, o animoto! Essa é a maratona da elite dos pilotos de kart. Quando o assunto é dedicação que resulta em títulos, a gente pode falar com toda a segurança de Nico Rosberg. O alemão, filho de finlandês e que mora em Mônaco, desde quatro semanas de vida, tem muita história pra contar. A base dela, o kart, claro. Não basta ser campeão, tem que provar que tem talento. E isso Nico Rosberg tem de sobra. Nós temos o melhor carro. Em 2016, conquistou o tão sonhado título mundial, campeão da Fórmula 1. No mesmo ano, anunciou sua aposentadoria. Essa história de sucesso na curta carreira como piloto e no alto dos seus 31 anos começou lá atrás, com sete. E no kart, claro. Assim como vários outros campeões do automobilismo. O go-kart é um lugar muito bom para aprender a conduzir. Você aprende muito de tão jovem, como lutar com outros, o lado mental, até o set-up e tudo. Você aprende muito, então é um lugar muito bom para começar. E eu só posso advisar aos jovens, se eles têm a chance de começar lá. O maior responsável não poderia ser outro. Seu pai, Keck Rosberg, campeão mundial em 1982, ano em que os principais adversários eram ninguém menos que Nick Lauda, Alan Prost e Nelson Piquet. Considerado um dos pilotos mais regulares, base para ensinar o Mini Rosberg não faltou. Atualmente, os ensinamentos se transformaram apenas em palavras de incentivo. Mas nós não falamos muito sobre a rodagem agora. Ele me dá um pouco de advogado, como push, flat-out, ou tudo isso. Então, até o México, ele me escreveu, me dizia, 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 me dizia. Mas além disso, nós não falamos sobre isso. É um momento diferente, você pode comparar. Niko já era corajoso e dedicado. Concentração e seriedade que refletiram nos resultados de sucesso. Das conquistas mais marcantes, foi a quarta colocação no Campeonato Europeu de Kart, aos 14 anos, logo em sua primeira competição. Os desafios ao longo de sua trajetória foram muitos. O mais recente, a rivalidade contra o implacável Lewis Hamilton na Fórmula 1. E quis o destino que essa disputa começasse cedo. Ambos eram da mesma equipe na época do kart, por duas temporadas. O que gerou também a amizade dos dois pilotos até então. E aí, com o Luiz, nós começamos a lutar. Nós estávamos 13 anos. E eu lembro, claro, das batalas que nós tivéssemos. Nós tivéssemos juniores no go-kartamento. E me parece que eu lhe 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 durante toda a minha carreira de competição. Eu sempre me parece que ele é meu rival. Nós tivemos alguns momentos também no go-kartamento. Nós sempre lutamos para as campeões, mesmo lá. E eu lembro que nós tivéssemos em férias no ano 2000. Então, 16 anos atrás. Nós tivéssemos em férias e senti em um restaurante, apenas os dois. E nós tivéssemos, imaginais que um dia, nós tivéssemos na melhor equipe na Fórmula 1. E nós lutamos para o campeão mundial. E agora, 16 anos atrás, Em 2002, eles ficaram separados por um tempo. E voltaram a se reencontrar, anos mais tarde, nos autódromos dos GPs da Fórmula 1. O fim dessa história nós já sabemos. O que a gente quer saber é o que será da vida de Nico Rosberg, que pendurou as sapatilhas de corrida tão cedo. Enquanto isso, vamos curtindo as fotos dele nas redes sociais com sua bela esposa, filha e animais de estimação. Se mesmo competindo, o cara já era resguardado e dedicado à família, imagina aposentado. De uma coisa, ele com certeza não vai se pensar tão cedo. O kart, claro. Quando o DNA da velocidade está na família, não tem jeito e todo mundo se envolve no assunto. Exemplo, claro, são os barriquelos. Rubinho, obviamente, é o principal representante nas pistas. Mas a história dele no automobilismo começou lá atrás, quando seu avô Mário deu seu primeiro kart de presente. O pai Rubão, que trabalhava aqui nos arredores de Interlagos, só deixava ele treinar se fosse bem na escola. E o tio D'Arche dos Santos, que era piloto na época, foi um dos principais incentivadores. De avô pra neto, tio pra sobrinho e agora de pai pra filhos. O Rubinho piloto, todos já conhecem. Correu nas principais equipes da Fórmula 1 e até arriscou na Fórmula Indy. Mas e o Rubinho pai? Será que os filhos também herdaram a paixão pela velocidade? Paixão essa, que sempre foi passada de pai pra filho. Hoje o Rubinho divide o tempo entre as corridas na Estocar e a futura carreira de piloto dos filhos Dudu e Fefo. E ele contou com exclusividade pro Cat News, como anda a vida dele. Rubinho, Dudu e Fefo. Um trio inseparável, dentro e fora das pistas. Rubinho, vamos começar falando um pouquinho sobre você ter seus filhos com você na pista. Nada melhor. Não, nada melhor. Você viu, você chegou assim, você viu o entrosamento que é a gente, muito mais do que só um pai, né? Colocando, porque a pista é maravilhosa porque você coloca a educação realmente. O esporte te dá essa chance de, de vez em quando, ganhar ou perder. Mas você tem chance de mostrar pra ele por que aconteceu isso, por que tem que ser desse jeito, por que tem que ser educado, por que jogar uma raquete de tênis ou um capacete, quando tá nervoso, não é legal. Então, o entrosamento que a gente tem é mais do que um pai, é muito de amigo. Então, a gente se diverte demais nas pistas. E eu deixo sempre bem claro, e você pode confirmar com eles. Eles estão aqui por vontade própria. Minha vontade, eu estaria aqui sim. Assim, eu amo isso que eu faço. Então, mas eles decidiram que, por enquanto, eles querem isso. Eu ia perguntar pra você, então eu vou ter que perguntar pra eles mesmo, né, Dudu? Porque vocês viam o pai de vocês andando, correndo, treinando, e essa vontade surgiu quando? Então, eu acho que muita gente pode pensar que eu ando por causa do meu pai, mas eu acho que eu faço o que eu gosto, mas ele acaba sendo um incentivo, né? Eu acabo tentando ser igual, mas igual dentro da pista e não copiando ele na profissão. Mas já que eu tô dentro da profissão, deixa eu copiar ele, que eu sei que ele se dá muito bem, então eu vou tentar vir atrás dele, que ele vai abrindo o caminho pra mim. E você, Fefo? Menorzinho, mas querendo copiar o pai e o irmão? É. Toda noite eu sempre lembro que ele pergunta pra mim, é isso mesmo que você gosta? E eu já pedi pra ele parar de falar isso, porque eu fico com raiva, porque eu já falei, pai, é isso que eu gosto. E ele sempre vem toda noite, Fefo, é isso mesmo que você gosta? Pai, para de falar isso. E agora ele nunca mais fala que eu já pedi pra ele parar de falar. Fica na consciência, assim, uma coisa de não forçar, principalmente porque eles são crianças, estão crescendo, tem outras vontades, amiguinhos fazendo outras coisas. Não tenho dúvida que eles não podem deixar de ter a infância. Eu não deixei de ter a infância. Na verdade, a Silvana, minha esposa, acha que eu deixei, sim, muita coisa pra trás, muita amizade. E pode ser que eu pulei alguma fase da minha amizade, né? Eu tenho amigos da escola, mas não como ela tem ainda contato com todo mundo, porque, enfim, eu fui pra Europa com 16 anos, né? Então, eu não sinto falta de nada. Eu me dediquei a isso, mas eu fui ultra feliz, mega feliz com isso. Então, o que eu quero pra eles é que eles tenham o coração sempre limpo. Então, tendo o coração limpo, não importa o que eles vão fazer, porque vai chegar a hora em que o amiguinho vai, sim, falar pra eles, ah, legal, bebi ontem, achei o máximo. Então, quer testar? Eu gostaria que eu fosse o primeiro amigo a testar. Depois a gente, ah, quer fumar um cigarro? Nunca fumei, mas quer fumar um cigarro dentro de casa pra gente ver? Eu acho que tem que ter essa coisa. E, mais do que nunca, o esporte aí deixa isso mais longe ainda, né? Eu fui beber uma primeira coisa quando eu tinha 24 anos de idade, comemorando uma coisa de Fórmula 1. Então, você vê, eu sempre tive a plataforma que meu pai deixou feitinha, que é aquilo que eu tô repassando pra eles. Pra chegar na frente exige mesmo, né? Uma dedicação, dormir cedo. Tem muita coisa que envolve, mas que o esporte traz um benefício gigante, porque é isso que você falou. Como é que é dormir cedo, Dudu? Fala aí. É assim, se eu vou pra alguma festa, ou se eu tenho alguma coisa, eu preciso estar na cama às 10. Não importa se começa às 10, então eu não vou. Mas, é... Mas você pode ficar na festa? Eu escolho, se eu quero ir na festa, se eu quero andar de kart. Se for andar de kart, precisa estar na cama às 10 horas, que, na minha opinião, 10 horas já é tarde pra um piloto. Mas, é escolha. Ou você escolhe a profissão, ou você escolhe a diversão. E eu acho que... Que a diversão, óbvio, que ela sempre tem que estar ali, mas a profissão, ela tem que estar um passo a frente. O sobrenome carrega um peso no capacete pra eles, e eles não vão vir aqui brincar. Eles vão vir aqui pra ganhar. Então, tem essa dedicação. Tem que dormir cedo mesmo, porque você vai vir pra pista pra quê? Pra ganhar. Você sabe que eles... Você vê, a cor do capacete tem um pouco de semelhança com o meu. O do Fefo, nem tanto. Mas, eles chegaram pra mim um dia e falaram assim, pai, a gente pode ter a nossa própria cor? Naquele momento, me deu uma facadinha no coração, que eu falei, poxa, eu queria que eles representassem. Mas, na verdade, eles estão saindo um pouco daquela coisa, daquele estereotipo de ter que ser igual ao pai. Estão seguindo o próprio caminho deles, né? Então, você vê, ele falou, até 10 horas é um pouco tarde. Mas, é que a gente era tão regradinho, 8h30 pra dormir e tal, que um dia, um amiguinho do Fefeu chegou em casa e falou assim, eram 10 horas, eles iam dormir num fim de semana. E o amiguinho falou, não, mas 10 horas eu durmo durante a semana. Então, a gente era até... Você vai se adaptando, pai de primeira viagem, vai indo e tal. Então, é muito importante a gente ter essa coisa de estar gostoso pra todo mundo. A Silvana fica braba, que vai dormir cedo, que perdeu a festa por causa do amigo e tal. Mas, é a escolha dele. É importante que ele tenha... Se ele quer realmente seguir um negócio, eu acho que precisa ter aquela destreza. Precisa estar na cama cedo pra gente... Você que sabe o quanto você tem que estar esperto e com o olhar, com o reflexo, com tudo. Se você dormir pouco, um dia pode funcionar, mas todos não. Como que você faz pra tentar respeitar um limite ali, pra não ser pai e ser aquele cara que vai dar as dicas certas pro desenvolvimento deles na prova? Assim, a primeira vez, a primeira corrida do Dudu, e também a primeira do Fefeu, eu chorei do começo ao fim. Mas chorei, 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 que era uma emoção... Aquela me matava aquilo, sabe? Agora, depois eu fui começar... Porque eu me lembro muito bem, a gente entrou no carro aquele dia, eu falei, e aí, o papai te ajudou, o Dudu falou... Pai, você falou tanta coisa que eu nem lembro. Ou seja, eu falei demais mesmo. Eu passei do meu limite querendo dar demais pra ele, quando que você tem que dar um conselho, dois conselhos, e aparecer as coisas e você vai dando aquele toquinho. Ele me dá muitas dicas boas. Eu sei que ele já correu de cadete quando ele era pequeno, então eu sei que ele sempre dá boas dicas, dicas de traçado, dicas de tudo. Então eu tô sempre tentando seguir ele, porque eu sei que ele sempre, geralmente, vai estar falando a coisa assim. Mas eu falei alguma coisa a mais hoje? É importante até saber. Não, porque eu acho que assim, depois que eu parava da minha uma, meia hora, ele sempre me dava uma dica. E daí, tipo, ele esperava pra eu memorizar essa dica, pra ele me dar outra. Porque se ele me dá muita coisa, aí fica muita... Aí, tipo, fica difícil de memorizar. Mas ele dava uma, ele esperava, e depois ele dava outra. Você também, Dudu, como é que é com o seu pai ali na beira da pista? Você te dá uma tranquilidade, ou às vezes dá um pouquinho de nervoso, pra você querer fazer direito, pra ele ficar orgulhoso de você? É, eu acho que quando eu entro na pista, eu não posso ter o medo, ou o orgulho de tentar fazer ele orgulhoso de mim. E... Eu acho que, às vezes, quando você quer muito bem da pessoa, às vezes você fala tudo o que você tem pra falar, pra ver se, por exemplo, quando o meu irmão tá andando, eu começo. E o meu irmão, ele fica tipo, tá bom, tá bom. Eu falo, Fê, você ouviu o que eu falei? Ele, oi? Aí eu, tipo, Fê, eu tô entrando te ajudar, você não tá me escutando. Mas quando ele vem falar pra mim, eu também não escuto ele. Porque é tanta coisa, você tá querendo tanto, você tá com toda a sua esforça querendo ajudar tanto aquela pessoa, que você acaba falando tudo que você acha que tem que falar, e acaba... E você até pode acabar prejudicando. Você treinou eles pra falar também? Eles falam bonitinho, né? E você sabe que eles são tão sinceros, que esse é o orgulho maior, né? Ele chegou pra mim ontem, ele falou assim, Pai, eu torço muito pra você, mas quando eu tava te seguindo na pista, me dá raiva como você faz direitinho. É uma coisa gostosa de ouvir, ele falar, porque até nisso ficou bonitinho, sabe? Ficou de um... Ele colocou de um jeito que, pô, eu ainda tenho que treinar aqui, treinar lá. E as 500 milhas, é importante até pro povo, pro pessoal saber. As 500 milhas, ele é um peso muito alto, o kart fica muito pesado. Com os 45 quilos dele, nossa, ele carrega praticamente ele de novo do lado do kart. Bom... Porque tem um peso mínimo na categoria, então todo mundo precisa manter mais ou menos o peso mínimo. Então, pra eu manter o peso mínimo de um adulto, sendo que eu peso 45 quilos, eu preciso levar muito lastro. O lastro, ele é tipo uma barrinha de peso, que você coloca aqui do lado, só que acontece que, pra mim, fica muito peso. E o kart, ele fica desbalanceado, então, o kart dele fica diferente do que o kart pra ele é. Uma emoção muito grande. Falei pra ele que, agora, ele é praticamente um adulto. A última vez, eu fiquei com ele, fiquei procurando, segui ele a volta inteira, tal. Agora, eu vou seguir o meu processo, se ele quiser alguma coisa, logicamente, eu vou estar sempre lá. Ele tem que entrar decidido, seguir o caminho dele, e abrir as portas pro destino dele hoje, né? Então, não tenha dúvida que, como pai, como torcedor, eu vou estar olhando pra todo lado pra ver se o danadinho tá na pista. Mas, do resto, é super tranquilo. É ele que vai, vai abrir o caminho pra ele. Na segunda parte da entrevista com a família Barrichello, você vai conhecer a veia artística de Dudu e Fefo. Fala, galera, eu sou o Dudu, e a gente sabe que tá mais um vídeo. A gente faz desafio de futebol, a gente mostra o nosso dia a dia no kart. Eu não vou ser o dono do vídeo, vai ter mais gente. Opa! E eu garanto que os filhos do Rubinho são duas figurinhas do YouTube. E aí, você curtiu o programa de hoje? Então, entra lá no nosso Facebook, Instagram e canal do YouTube. Ah, e você já visitou Ayrton Sena Shop? Não? Então, clica, é www.ayrtonsenashop.com.br Adquira produtos oficiais e exclusivos do nosso eterno campeão. Tem muita coisa legal. O Kat News fica por aqui, mas a gente tem encontro marcado domingo que vem, em 3h30 da tarde, aqui na Record News. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho